Eeeeee, menor da fronteira A chuva cai lá fora e eu dentro do carro Tô pilotando essa nave mais de 100 horas, 100 horas Ela no banco do lado, o carro faz cusco na pista Passando na rua, mico marcha Não demora dois segundos, já bolhou uma bomba Cartão black e ela quer passar na loja Lute pra periversidade é o kit dela E o de night e lacoste no baile à noite Tô soltando a voz, fazendo esse mundo em se multiplicar